eu não consigo compartilhar publicação no story do instagram como resolver isso a gente vai ver nesse vídeo olá pessoal mais um vídeo do canal então pessoal esse vídeo é rápido e um vídeo simples né de como a gente né tem a solução né de né que muita gente não está conseguindo né compartilhar né publicação no story do instagram né algum vídeo algum né de alguma outra pessoa não tá conseguindo bom pessoal é você vai aqui ó eu vou aqui no meu mesmo aqui ó você vai aqui antigamente era aqui ó você é aqui né o aviãozinho e aqui ó o meu tem ainda adicionar publicação mas quem tá assistindo esse vídeo provavelmente né tá sem essa opção porque né o youtube atualizou né para alguns né do instagram esses aí já tá com essa nova função né então que você não fazer pessoal você vão tipo como fosse criar um story pessoal você vai como tipo criar um story vai tá lá essa nova opção opção né de você compartilhar você aqui né no mais e aqui pessoal aqui em cima nas figurinhas ó vai aparecer a opção recompartilhar entendeu aqui entendeu aqui no meu não tá mas é porque o meu ainda vai ser atualizado mas você chegar aqui ó vai estar mais ou menos assim tá vendo essa parte aqui ó aqui ó é compartilhar entendeu pessoal vai tá essa figurinha aí nos vocês é compartilhar no meu também vai aparecer em breve e vai subir aquela opção também então pessoal é por lá que você vai compartilhar né algum vídeo alguma publicação que você gostou que você curtiu que você salvou entendeu você vai lá nessa figurinha clicar em compartilhar aí lá já vai mostrar para vocês todas as opções né que você salvou curtiu e que você quer compartilhar é só você selecionar entendeu a imagem a foto né e você você pode ir lá e compartilhar nos seus stories pessoal então o youtube né o instagram atualizou e é por isso que sumiu mas está nessa parte de de figurinhas agora então pessoal vídeo hoje é se gostou deixe o seu like inscreva no canal e até o próximo vídeo